Ele está de volta Satã, após anos de sumiço, retorna às páginas policiais de Bacabal Dessa vez, ele é suspeito de praticar um assalto Na verdade, ter invadido um salão de beleza Ter feito mãe e filhos de reféns E ter levado a motocicleta da vítima Após informações de que teria sido Satã, o autor do assalto A polícia militar caiu em campo E fez buscas em busca do mesmo Porém, sem sucesso Segundo o que teríamos repassado Satã, para fugir da polícia militar Saiu correndo por cima de diversos telhados de residências Satã foi mais ágil do que o próprio Homem-Aranha Vou tacar as balas na perna dele para ele cair logo em cima O repórter Samuel David conversou com a vítima Que passou mais detalhes de como tudo aconteceu Eu estava trabalhando aqui no meu salão E por volta das 19 horas Chegou um indivíduo aqui De repente ele entrou E já foi anunciando assalto E já foi pedindo para a gente Levando a gente para o quarto E chegando lá no quarto Ele que... porque eu tenho duas crianças Minhas crianças estavam na sala e outro no quarto E ele quis separar as crianças para poder agir, né E aí foi quando eu tomei a frente para pegar meus filhos E aí ele foi e disse que se eu fizesse algo Ele ia machucar a gente Aí foi quando ele abriu a mochila e tirou uma faca Um facão E começou a mostrar e disse que se a gente tem massa Fizesse algo ele ia machucar a gente, né E nós ficamos no quarto E ele veio para a sala E começou a pegar as coisas Pegou meu celular de cliente Meu filho chorando muito E ele estava muito estressado com a zoada Pedindo para a gente se calar E meu filho chorando, passando mal E o que que acontece? E ele começou a pedir Cadê agora? Eu quero a chave da moto E eu não sabia onde era que estava Porque eu estava aqui no salão trabalhando desde cedo Então aí ele foi procurando Achou a chave, pediu o capacete E disse que ia levar todas as chaves da casa E que voltaria, né? E que voltaria, né? Então ele levou as chaves Levou minha moto E a gente trabalha tanto, né? Para conseguir as coisas da gente Levou meu telefone da cliente E aí a gente fica sem saber o que fazer Quando aconteceu tudo isso, né? A gente ficou em choque, claro Meus filhos, que eu tenho um filho que é cardíaco Passou mal com tudo isso A gente ainda está em estado de choque Porque não é fácil Você está trabalhando E quando chega de repente Acontece essas coisas, né? Então a gente fica sem acreditar E fica super triste Porque você trabalha Para conquistar essas coisas E vem um indivíduo Leva E já tem informações Que ele estava oferecendo Essa moto por mil reais Vendeu os dois telefones Por cinquenta reais Temos informações Mas a gente não consegue fazer nada Porque a gente não vai atrás assim, né? A gente vai atrás da polícia Para fazer o trabalho deles Então a gente espera Que faça o trabalho E consiga É meu transporte Para eu levar meus filhos Para a escola Para eu estar Comovendo com meus filhos Então eu quero que vocês Me ajudem Qualquer informação Pelo amor de Deus Entre em contato aqui Chame a imprensa Chame a polícia Para eu poder recuperar Meu transporte Seu filho até hoje Está em choque, né? Está em choque Ele não quer vir para cá Por conta Ele está assustado E não é para menos Porque um cara Chega daquela situação Com aquela faca enorme As crianças chorando E ele agredindo mesmo Falando alto Me empurrou Me bateu assim Botou a mão forte No meu pescoço Então É Foi Porque eu não quis Assim, nenhum momento Eu não quis obedecer Não é que eu não quis obedecer É porque é o filho da gente E o meu filho tem problema de saúde Eu tentei Tirar ele Separar Ele estava tentando separar as crianças Colocar a criança no outro quarto E eu e outro com a moça Só que eu puxava meu filho Todo momento E eu vi que ele estava passando mal Você teve que levar seu filho Inclusive Foi Foi Porque ele muito nervoso Muito mesmo E abalado Passando mal Por conta do problema dele E o susto, né? Qual é o modelo da sua motocicleta? É a BIS Eu peço que não fique No esquecimento, né? Das pessoas que corram Que hajam mesmo Qualquer informação Que a polícia vá atrás Para encontrar Só a gente que rala muito Que trabalha Que sabe a dificuldade Que a gente tem Para conseguir algo É A mais interessante é isso, né? Porque a gente quer correr atrás A gente quer conquistar Porque a gente sabe E aí fica nessa Uma situação dessa Acaba desmotivando Com certeza A gente fica assim mesmo Uma balada, né? E bem triste com tudo Todos os inimigos de Satã Já se foram Inclusive O seu arco-inimigo Piu Piu Será esse o motivo De Satã Ter retornado As páginas policiais? Deixe aí nos comentários O que você acha Sobre isso Um trai sensacional Aí se tu não tá ligado Eu sou de Bacabal Porta voz Da favela Passei Ficar naquela E quando os picos Atravessa não Parabéns Pra guerra Mas de preferência Nós Tem atitude A maconha mais famosa Do que os filmes Lá de Hollywood Só que não se ilude Porque nós nem é noiado Apenas do valor Do bom vibe O baseado Eu só peço pra você Eu sou do Maranhão Sou da City Bacabal Eu sou da terra Da Bacabal De diferente Fica igual Mais uma cria Dessas ruas E na esquina Adquire minha Paz